Meu amor, quero te liberar hoje da função de cozinheiro, porque quem vai cozinhar aqui sou eu. Vocês sabem, né, pessoal, que é ele que sempre cozinha, mas hoje convidei duas amigas e a gente vai preparar um almoço super bacana. Hoje você tá liberado. Boa sorte pra elas, né? Como vocês sabem, quem sempre cozinha aqui em casa é o Vanderlei. Ele é o cozinheiro oficial, mas hoje sou eu que vou pilotar o fogão aqui. E galera, olha o que eu já preparei aqui, ó. Brigadeiro fit e um bolo vulcão. Vocês sabem, né, vulcão é aquele, ó, quando a gente cortar aqui, o que vai acontecer? E detalhe, tudo isso aqui é fit, tá na dieta e no final eu vou passar a receita pra vocês. Acompanha aí. O que você tá querendo? Tudo é bom, ele é boa, de bom. Olá, sejam bem-vindas. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Já foram comprar a comida, né? Ah, já? Já, já foram juntos. Tô vendo se o Fábio pega a escolinha do Rafa e do Vandy, sabe? E aprende a cozinhar alguma coisa. Porque o teu marido cozinha pra você. O teu marido cozinha pra você. Só eu que não sei. Mas é porque a gente domesticou, né? A gente ensinou. Tô muito mal nessa aqui. Eu acho que, na verdade, quem tem que fazer a escola com a gente é você. É, boa. Boa, Júlia. Porque tá difícil. Lá em casa nem o suco faz. Então, na verdade, eu convidei vocês pra um almoço aqui hoje, né? Mas, na verdade, vocês vão me ajudar a cozinhar. Vamos lá, né? Vamos ver o que a gente vai aprontar? Vamos. E o Rafa, que não ia fazer o estrogonofe pra nós? É, o Rafa podia fazer o estrogonofe pra nós, né? E esse estrogonofe vai ser janta, então. Fechou, então. Vamos lá? Bora. Valeu, gente. A gente já olha na parte da sobremesa, né? Tipo assim, eu já trocaria o almoço por aqui mesmo, entendeu? Então, meninas, isso é tudo fit. Depois a gente vai passar a receitinha pro pessoal lá, pra quem acompanhar o vídeo até o final, né? Eu vou mostrar essa receitinha aí, depois vocês vão ver se vocês aprovam ou não. Quem gosta de leite ninho? Não precisa nem falar. Quem gosta de bolo pulcão? Vocês sabem o tal do bolo pulcão, né? Não acredito. É, bolo pulcão. Com recheio de leite ninho e cobertura de chavarra. Olha isso. Tudo fit? Tudo fit. Tudo fit, tudo tá na dieta. Meninas, então a gente vai aproveitar esse nosso almoço pra conversar um pouquinho sobre a categoria wellness, já que todas nós somos atletas da categoria wellness, né? Uma categoria aí que tá crescendo, caiu nas graças do povo, que se tornou profissional agora há pouco tempo. E que a gente entrou aí junto, né? Quase que junto, eu me tornei profissional quase que junto com a categoria. Então vamos trocar uma ideia, falar um pouquinho, quero escutar o que vocês têm pra falar e passar um pouquinho do que eu já vivi, das coisas que eu já errei. E quem sabe a gente pode contribuir para as novas meninas que estão entrando aí nesse mundo agora. Eu e você já ensinamos no esporte na UEL, né, mas a Carla já teve a experiência de outra categoria, né, Carla? Sim, sim, já foi de outra categoria, mas hoje é um privilégio pra mim poder aprender um pouquinho com a Angela e pra vocês também que vão acompanhar aí, com certeza vai ser também, então tô ansiosa já. Então bora, mão na massa, porque eu não sei vocês, mas eu tô morrendo de fome. Fome é uma coisa que não falta nunca pra atleta, gente, é uma coisa que perguntou, atleta tá com fome, tá com fome. A gente vai preparar hoje, não sei se vocês gostam de purê de mandioquinha, então aqui ó, já tá mais ou menos, né, já dei uma adiantada. E a gente vai fazer uma saladinha e um frango assado. Mulherada, onde é que estão os maridos? Foram no mercado comprar os ingredientes, o tal do estroglofe do Rafa. Pensa, vocês pensam, porque assim, eles sabem que eu cozinho nada, né, o Vandarei sabe que eu cozinho nada. A Karen, pelo que eu vi, também não é lá, a gente gosta da cozinha, né, só se salva a Ju. E eles estão com medo e eles foram no mercado pra garantir pelo menos a janta, já que o almoço a gente não sabe o que vai acontecer. Lá, o Fábio tá assim, tá boiando, coitado, imagina, ele deve estar olhando, não sabe o que compra, não sabe quantidade, não sabe nada. Porque o bichinho vai cozinhar, eu acho que nunca foi na cozinha na vida. Quem faz a compra na nossa casa? Quem faz a compra? Lógico que sou eu, né, quando ele vai no mercado, eu tenho que ficar no WhatsApp lá respondendo. Tanto disso, tal marca. Você tem que saber agora quando ele lê o Rafa na Influenção, né? Exatamente, entendeu? Ó, aqui a gente já tem um franguinho temperado, podem ficar tranquilas porque não fui eu que temperei, então não corre o risco do frango estar ruim, tá? O Wander já deixou temperadinho, mas daqui pra frente a gente que vai assumir a cozinha, dando certo ou não, vamos ver o que vai sair desse negócio. A Ju, já botou um azeitinho por cima pra dar aquela coragem? Não precisa. Precisa? Bota aí um azeitinho por cima pra dar uma... Você me diz quanto ainda. A Ju, azeite é nova. Acabei de aprender mais de novo. Ó, ela já tá ficando macia, mas eu acho mais fácil deixar a mandioca cozinhar bem e ir amassando aqui na própria panela, do que tirar e colocar no esticador e baseia. E a água vai evaporando aos poucos, né? E daqui a pouco a gente vai adicionando tempero e vai mexendo, mexendo, essa água vai evaporando e o purê vai incorporando. Meninas, vamos sentar enquanto cozinha o nosso purê de mandioquinha? Ô, Angela, o pessoal, assim, vê você com vários títulos e tal, todo mundo vê a parte bonita da história, né? Mas com certeza tem alguma experiência que foi mais difícil, né? Alguma coisa que fica marcado, uma dificuldade. Aquele campeonato que sempre é aquela luta, né? Nossa, assim, são muitos, né? E vocês sabem, já tô muito tempo aí nessa estrada, já tô quase uma vovó aí na categoria wellness. Esse é o meu sexto ano competindo, primeiro ano na liga profissional. O que eu lembro, assim, que me marcou muito foi quando a wellness deu um start, que foi quando foi a estreia no Arnold. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei, Julia, se tu já competia nessa época. E foi, assim, quando foi uma mudança do físico da wellness. Então a gente tinha aquela wellness mais forte, mais robusta. Foi quando eu comecei e o padrão começou a mudar. Exatamente, o padrão começou a mudar, começou a ficar mais slim. E eu lembro que nessa preparação, eu ainda morava em Santa Catarina, lá na minha cidadezinha, lá no interior, Rio do Sul. E a gente tava tudo certinho, programado pra vir, ia pegar voo. E a gente perdeu, acabou perdendo esse voo. Pouca experiência, né? Hoje eu já saio, assim, com muita antecedência, não deixo mais isso acontecer. Mas eu acabei perdendo o voo. Então, uma viagem que era pra durar duas horas, foi uma viagem que durou doze horas. Nossa, isso é um sufoco quando você não tá em preparação. Exatamente. Quando você tá, é tipo, é o nosso finalização. Então, assim, vocês imaginem... A dieta é contada. Isso, muitos... Vocês imaginam que eu saí de casa com algumas refeições. E essas refeições acabaram muito rápido. Então, eu tive que parar em restaurantes na estrada, né? No caminho, comer. Aí eu lembro que eu ficava escolhendo, ah, pegava um frango, uma salada. Tentava tirar um pouco da gordura do frango. E não sabia o resultado que aquilo ia ter no meu físico, no palco. Então, aquilo foi uma situação que me deixou muito estressada. O grande problema é por sempre na última semana, né, Angela? Se fosse antes, seria uma coisa mais tranquila, né? Agora, na última semana, nos últimos dias, um, dois dias antes, a cabeça da gente, acho que, às vezes, não é nem o físico. A sua cabeça que fica louca. Nossa, meu Deus, o que é uma comida que eu não... Exatamente. E, assim, nessa época, eu não tinha... Hoje, se acontecesse algo assim, pela experiência, eu já conseguiria me virar um pouco mais. Mas, nessa época, eu era nova ainda, né? Mas, tendo mais tempo de dieta, mais experiência, você sabe manipular melhor a sua dieta. Hoje, pra vocês terem noção, hoje é tranquila, né? Hoje tem fruta, tem tudo. Hoje é farra, né? Farra gastronômica hoje. Mas, não era assim. Não era assim, né, Angela? Não era assim. É pra pessoal saber isso, gente. A gente vê muitos atletas comendo pão, requeijão, muitas coisas que a Angela consome de verdade, que é verdade, né, Angela? A gente acha que é mentira. Tem gente que acha mentira. Eu conheço a Angela, sabe a Angela há muito tempo, eu sei que é verdade. Só que a Angela vem dessa constância de dieta há muitos anos. E a Angela não é aquela atleta que oscila, ela tá sempre numa constância. Então, é por isso que a Angela, hoje, ela tem esse privilégio em poder ter uma dieta um pouco mais flexível. Não que seja fácil, né? Não, mas é importante a gente também dizer que, tipo assim, existe a dieta flexível com alimentos que agregam ao físico. São essas escolhas que ela faz. Então, tipo assim, não é a dieta flexível, pessoal, igual o que o pessoal tá pensando hoje. Vamos comer McDonald's e bater caloria, que é assim, não é assim. Não funciona assim. Tipo, ela come alimentos que cabem na dieta hoje dela muito bem. É, pra gente... Opa! Ó, você tem noção. Vou pegar um... O meu brigadeiro, ele é fit, tá? Mas, assim, pra mim tem... A maneira que eu entendi o negócio de uma caloria que alguém fez pra mim, ó, fazer pra vocês. Vamos pegar esse aqui. Ó, o que a pessoa fez pra mim, pra você entender? Aqui tem 90 calorias, e aqui tem 90 calorias. Essa 90... É a mesma caloria? É a mesma. É a mesma quantidade de caloria. Mas... E o valor do alimento, exatamente. O que agrega, né? Realmente. Então, assim, pro pessoal que tá começando, pra quem quer emagrecer, pra quem quer construir um físico, a dieta flexível, ela é bacana, mas ela tem que ser estruturada. Por isso que cada um, né? Cada um é cada um, e a gente tem que consultar um profissional pra ver o que é melhor. Entendi, era o que a gente até tava conversando esses dias comendo. É, por exemplo, eu e o Rafa, sempre pós-campeonato a gente dá umas férias, né? E eu sou apaixonada por doce. Doce é açúcar mesmo. Então, estraga o físico muito rápido. Tanto o meu como o dele. Tipo, a gente pode ficar de dieta o ano inteiro. Um mês será o suficiente pra já fazer a gente ter que ralar depois. Por quê? Porque são alimentos flexíveis que acabam com o físico. Ou seja, essas escolhas que a Angela faz, que ela consegue incluir na dieta, permite que ela inclua sempre. Entendi. Uma, porque ela já tem uma baita de uma maturidade. Muita experiência. E dois, porque são escolhas que não só vão agregar aquele pneuzinho, né? Mas vão agregar, na verdade, a massa muscular dela. Tipo, por exemplo, as frutas, que tem vários nutrientes. Feijão, né? Feijão. Até o próprio pãozinho, dependendo do pãozinho. Entendi. São alimentos que se você coloca na dieta também tem benefícios, né? E faz a dieta se tornar mais leve, né? E outra, o açúcar causa uma dependência, assim, que você acaba de almoçar e você fala, cadê o doce? Meu Deus. A gente também sente essa vontade. E assim, eu não sei vocês, mas geralmente por ter uma dieta mais flexível, eu não tenho tantas vontades durante a competição. Ah, tá lá, assim, na preparação quando falta um mês, duas semanas, três semanas. Mas quando chega na última semana, que é tudo exatamente calculado, que é aquela semana que você não pode errar, eu tenho vontade de comer tudo. Aí dá muita vontade. Aí passou a competição. Quando passa a competição, eu já não tenho mais essa vontade. Por quê? Porque a gente não tem a obrigatoriedade de não comer, né? Não, ninguém tá falando que você não pode comer. Eu não sou assim. Aí o que acontece? Eu não tenho mais a vontade de comer. O meu problema é diferente de vocês duas. O meu problema, quando eu tenho a sua dieta, ok. O meu problema é quantidade. A quantidade restrita, eu quero comer a dieta do Fábio. Eu não tô... Eu passei as duas últimas semanas com vontade de comer um sorvete. Aí passou a competição, eu não tô mais com vontade de comer aquele sorvete, mas eu vou lá comer. Só porque você está liberada. Exatamente. Porque eu estava com muita vontade antes. Isso eu tenho. Então eu vou lá não, eu vou comer isso aqui. Uma coisa que eu e a Karen, a gente estava falando, dependendo da circunstância, um pós-campeonato, é melhor você ir lá e comer aquele sorvete do que você ficar rodeando, rodeando, comendo várias. Várias coisas. Tentando substituir e não come o que você quer. E no final você come todos os outros e ainda vai lá e come aquele sorvete. Então tem horas que essa percepção, que não é fácil, né? Demanda um pouco de tempo pra você saber o que pode, o que não pode. É melhor você ir lá e comer o que você quer e pronto, acabou e... E uma pergunta que eu queria fazer pras duas até, né? As duas são casadas com um bodybuilder, né? Não é o meu caso. Meu marido me acompanha, mas é uma pessoa normal. Eu posso dizer até que ele come menos do que eu. Mas não é o caso de vocês que são casadas com dois, né? Ogros aí, né? Dois darkness. Como é essa divisão, assim, até da comida, do acompanhar, deles poder comer muito mais do que vocês pelo tamanho, pela quantidade de massa. Tipo, eu, por exemplo, eu faço a mesma dieta do Rafa na maioria das vezes. Isso é muito importante. Eu faço a mesma dieta deles. Se, por exemplo, é arroz e carne, eu como arroz e carne. Pelo menos os mesmos alimentos pra facilitar. Pra facilitar. A única diferença é que eu como bem menor quantidade, diferente da Júlia, eu não tenho vontade de comer muita comida. Não, fica tranquila. Tipo, eu fico bem tranquila. Porque o meu problema mesmo, desde criancinha, é o açúcar. Tipo, é um problema até que eu acho que é até hereditário. A minha família toda, por parte de mãe, sofre com esse problema. Inclusive, a minha mãe acabou tendo diabetes tipo 2. Entende? Tipo, é uma coisa séria, inclusive. Então, eu tenho muito problema com açúcar. Eu até recebo várias mensagens de meninas que, tipo, mostram pra mim essa dificuldade. Então, meu problema é, diferente de você, nas últimas semanas de preparação, eu não tenho vontade de nada. Tipo, eu fico... Facilita, isso é bom. Eu não tenho vontade de nada porque eu sei o quanto me atrapalha qualquer açúcar. Então, eu tenho isso dentro de mim que, tipo, assim, eu nem me permito ter essa vontade. Agora, quando eu saio da linha de competição e, na maioria das vezes, quando o Rafa dá aquele start, que até às vezes ele se culpa, fala, Karen, isso não sou eu. Tipo, aconteceu isso em San Marino no ano passado, na Itália também. Eu tava de dieta. Quando ele começou a comer, tipo, comecei... Porque eu sou como, tipo, às vezes eu até falo pra ele, Rafa, eu sou como um drogado. Tipo, assim, se você me dá permissão, coma açúcar, eu fico, tipo, então, gente... Eles ajudam muito a controlar também quando eles querem, quando eles querem. Exatamente. Eles falam muito assim, ó, chega, olha, eu acho melhor... O Fábio, ele vai muito na brincadeira comigo e tal, pra mesmo dar. E as pessoas acham, às vezes, que a gente não tem, é tipo, a mesma dificuldade delas. Eu recebo mensagem de menina falando, Karen, eu tô sofrendo com compulsão, Karen, eu não consigo cortar açúcar. A gente também sofre com isso. O que faz a gente conseguir se entrar, pelo menos eu, é, tipo, a disciplina e o foco. Tipo, assim, eu me vejo se perdendo. Aí você começa... Eu tenho, por exemplo, um limite até, que a gente sempre conversa que eu posso chegar no peso. Por exemplo, hoje eu cheguei nesse limite. Então, marco de peso. Exatamente. Eu cheguei nesse limite. Quando chega nesse limite, eu não posso passar. Não, não é hora de parar. Exatamente. Aí mesmo eu tenho que, tipo, pegar as minhas vontades, coloco no bolso por um objetivo maior. E você consegue fazer isso? É, eu consigo fazer isso. Quando você tem, a minha dificuldade não é nem tanto essas vontades específicas. Eu sinto fome. Fome mesmo. Por exemplo, pode ser comida de dieta, mas eu gostaria de comer mais quantidade. Eu gosto de comer, tipo, eu quero comer o meu prato igual o dele. Entendeu? Porque ele, no pré-contest dele, é uma montanhazinha pra mim. Eu queria comer aquele prato. Uma maneira que eu encontrei de conseguir levar um pouco mais a minha dieta, né, o meu estilo de vida, né? Eu falo, hoje a gente tem um estilo de vida. A gente não segue dieta, não faz mais, não vive em preparação. Mas é conseguir influenciar as pessoas que moram na nossa casa. Hoje a gente mora com o marido. Mas, se eu vou na minha casa, na casa dos meus pais visitar, antigamente minha mãe preparava alguma coisa, alguma carne frita, fazia arroz normal, batatinha frita. Toda essa, tudo isso. Uma curiosidade até minha. Sua família te apoiou desde o início, porque a minha família, no início, fez assim, durante seis meses. Minha mãe até vai assistir esse vídeo. Valeu, tá mãe? Tô brincando. Ela, durante seis meses, ela tentou fazer de tudo pra mim desistir. De tudo. Ela fazia todas as comidas que eu mais gostava. Fazia de tudo. Sério? Até que ela, sério, até que ela percebeu que aquilo me fazia bem, que era o que eu realmente tinha escolhido. E depois me super apoiou, aprendeu a me respeitar nas minhas escolhas, assim, sabe? A minha família inteira, graças a Deus, hoje, assim, ah, oferece, quer, não quer, quer que faça diferente, entende, sabe? Respeita super bacana. Mas não foi assim no início. Na minha casa, eu sou a irmã mais velha. Então, eu sempre fui muito magra e sempre tive muito complexo com isso. Então, eu tinha, sei lá, 40 quilos no ensino médio. Isso é muito magra. Não sei se vocês eram magra. Se vocês eram magra. Então, eu sofri com o tal do bullying, né? No colégio, que na época a gente não chamava de bullying. E os meus pais meio que viam isso, porque isso até na própria família acontecia com os tios, com os apelidos, né? Aqueles apelidos, pelo gerativo, que não eram maldosos. Exatamente, que não eram maldosos, mas que a gente sentia, que magoava, exatamente. Então, eu sempre quis mudar isso. E eu entrei na academia com 16 anos. Eu fui começar com essa história de fisiculturismo, de atleta, depois de 10 anos treinando. Então, eles não tinham essa visão de atleta, de nada, nem eu tinha. Porque eu não tinha noção nenhuma e nem pretensão de competir e nem sabia o que era fisiculturismo. Eu entrei no meio mesmo para mudar o físico, né? E quando eu entrei nesse negócio da competição, que eu fui lá ver o que era, os meus pais não acompanhavam muito isso, não entendiam. Para falar bem a verdade, por um certo período, eles não sabiam o que eu fazia. O que era ser um atleta wellness, de fisiculturismo. Eles não tinham esse conhecimento, né? Hoje, de tanto estar isso na mídia, das pessoas virem lá e dar os parabéns, ó, parabéns, sua filha ganhou de novo. Eles, por conta disso, eles começaram a... Eles devem morrer de orgulho. Exatamente. Então, assim, hoje eles ainda não entendem o que acontece, mas eles têm muito orgulho. Então, eles nunca foram contra. Na verdade, os meus pais, desde quando eu me entendo, assim, ah, que eu fui morar sozinha e ter as minhas responsabilidades, eles nunca se meteram muito na minha vida nesse sentido, assim. São do tipo, ah, não posso ajudar, não vou atrapalhar. Então, eu nunca escutei nada, assim, ah, será que isso é legal? O que você está fazendo para atingir? E falta de conhecimento. Exatamente. Minha mãe também não tinha nem ideia do que era isso, né? Não tinha nenhum, não sabia nem como que funcionava. Quando ela passou a conhecer o esporte, a ver a categoria, ela... E, Angela, falando em apoio, quem mais te apoiou, assim, no seu início? Ah, sempre foi o marido, né? Porque falando nele, né? Acabaram de chegar os meninos. Olá, menino, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Salve, salve, galera do Integral TV. É. Quem sempre me apoiou foi o Vanderlei, desde o início, assim, ele que me acompanha. Então, ele foi o meu grande incentivador para entrar na academia, para competir, para fazer educação física, para estar nessa área, para continuar. Não, dá para ver para quem acompanha vocês, assim, que vocês têm uma sintonia bem legal. Tipo, assim, quem vive no esporte e tem um parceiro, percebe quando, tipo, um outro parceiro também apoia o outro e eu tenho total percepção de que os dois são, tipo, meu, se completam. Muitas vezes, tipo, você não teria chegado onde você está sem ele, né? É bem assim. Angela, e quem mais inspirou você quando você começou, assim, no início? O início, gente, não é o início da competição que a gente está falando há seis anos atrás. É o início da mudança do corpo, do físico, né? Do procurar, entender o que era isso. Eu lembro que nessa época, quem estava muito em alta, que eu acompanhava, que via em revista, era a Larissa Reis e a Gal Yates. Ah, Gal, nossa. Então, era aquele físico que eu lembro. Gal Ferreira. Gal Ferreira, né? Gal Ferreira. É, que eu olhava nas revistas e nos próprios vídeos. Então, era aquele físico que eu falei, nossa, essa mulher parece uma mulher maravilha. Nossa, que lembrava na Larissa Reis, é. Eu olhava, era um físico, assim, inspirador. Eu gostava também, a Dana Linn, você lembra dela? Dana? A Dana Linn é uma que usa franja de lado, assim, que é muito forte. Quando eu comecei a treinar, eu queria ser forte. Então, Angela, antigamente o fisicoturismo feminino também não tinha esse espaço, não tinha essa valorização, não era tanta informação igual se tem hoje, né? Exatamente. Hoje, as categorias de base, a biquíni e a wellness, são categorias que a gente costuma falar que são categorias muito comercial, né? Então, acessíveis. São categorias que as meninas, as entrantes, olham e é mais fácil se identificar com esse físico e também é um físico que a gente consegue construir, lógico, com muito treino, com dieta, mas é um físico que a gente olha e consegue mirar e se enxergar ali. Além de se você carrega ele no dia a dia, você tá muito bem. Exatamente. A gente tem que tomar o wellness, eles estão muito bem. Por exemplo, eu enfrentei essa dificuldade em 2003, quando eu competi na primeira vez, na body fitness, que eu não me sentia bem. Agora, tipo, wellness, assim, depois que eu me encontrei, eu não me imagino de outra categoria. A sociedade ainda julga um pouco, né? Quando, não sei vocês, quando a gente fala, ah, eu sou fisiculturista, as pessoas, não, assim, olha, olha, disfarça. Mas aí, quando elas olham e percebem que o teu físico é um físico feminino, é um físico bacana, as pessoas, ah, não, esse físico eu também gostaria de ter. Sim. E hoje o que eu escuto muito ainda é, assim, as meninas que, olha, uma gente que já tá há muito tempo ainda nesse esporte, né? Seis anos, não sei quantos anos vocês já estão competindo, mas é da pessoa entrar no esporte e já conseguir se imaginar competindo a nível profissional. A wellness entrou recentemente, então, esse ano aí, na liga profissional. Eu competi quatro brasileiros, quatro Arnold, tudo isso na liga amadora, três sul-americanos, e hoje a pessoa não precisa mais passar por esse... Exatamente. Se a pessoa, a atleta for lá e ganhar um brasileiro, ganhar um Arnold, ela já se torna um atleta profissional. Você tem que passar por todos, assim, muito, três, quatro vezes, né? Por quê? Porque não tinha na profissional. Então, hoje, eu acho que é uma vitória muito grande pra categoria, pra nós, atletas da categoria. Eu me vejo hoje muito feliz. Pro esporte, em geral, né? Cresce muito bem, cara, pra você ver, ó, tá vendo? Olha, eu vou fazer mesmo. Não precisa nem sujar mais uma panela, já na própria panela. É meio de preguiçoso, tá, gente? Mas dá certo, fica gostoso, não suja tanta panela. Gente, vocês veem que eu tô acostumada a fazer essas panelas bem cheias, sabe, gente? Porque é um rinoceronte em casa pra comer. Olha, gente, vaporou, deixa eu mexer um pouquinho? Então, Angela, qual que foi o campeonato mais, então, emocionante pra você? Mais inspirador, assim, aquele que... Nossa, todos, assim, são muito importantes, né? As pessoas perguntam assim, ah, nem tem mais frio na barriga. Gente, toda vez que eu subo no palco, parece que é o primeiro, é o mesmo frio na barriga. Sempre mesmo, você tem? Sempre, sempre eu tenho frio na barriga, sempre eu tenho... Eu tenho algumas... Eu sou supersticiosa, então, eu tenho algumas coisas que eu faço, alguns rituais de subir no palco, de tudo isso. Vou contar, mas deixa eu responder a pergunta da Júlia aqui. Todos são muito importantes, mas eu tinha... Eu sempre, desde quando eu comecei a competir, eu tinha um sonho, que era ser campeã mundial. Eu acho que talvez seja um sonho aí de, né, de todo atleta. Então, eu tinha esse sonho muito nicho na minha cabeça, que era ser campeã mundial. E quando eu pude ver essa possibilidade, quando a Wellness teve a nível mundial, que foi em 2017, no ano passado, que foi na França, nossa, pra mim, assim, aquilo era o campeonato da minha vida. E ter ido lá, ter ganho a categoria, ter trazido aquele troféu, que depois eu vou mostrar pra vocês, que é o que eu... Ele tem um destaque especial lá na minha estante. Esse... O campeonato mundial, pra mim, assim, foi... Eu fico, tenho que cuidar, porque eu começo a chorar, assim, porque é uma coisa, assim, meio que de... É uma coisa meio que de atleta, assim, sabe? Aquele sonho, assim. Então, pra mim, aquilo ali foi uma realização de todo um trabalho... De uma vida. De uma vida, exatamente. Então, assim, sem sombra. Mesmo os que eu ganhei... Os outros que eu ganhei depois, né? Os que eu ganhei antes, ele não tem aquele peso, assim. Voltar da França como campeã mundial, eu nem... Tem horas, assim, que eu fico pensando... Gente, eu ganhei o mundial. Obrigada. Por tudo que a wellness... Que era uma categoria que era do Brasil, e a gente ter, assim, essa expansão pro mundo. E, enquanto isso, a Karen cozinha. Eu tô aqui na... É, achando muito legal, é... Que o negocinho virou o purê mesmo. Olha, que beleza. Você cozinhando aqui... Eu que fiz esse purê, eu tô ensinando aqui pras meninas. Como faz o purê? Mentira. Na casa dos outros, em casa nada. Foi a Julia, amor. Vocês estão vendo que eu convido as pessoas pra almoçar? Mas, assim, a pessoa tem que cozinhar, né, gente? É, porque, assim, a Karen, né? A cozinheira aqui é a Julia, né, Karen? É. A gente tá aqui dando apoio moral. Tipo assim, eu acho que eu e você, a gente se vira com um ovo, né? Claro, um ovo, um frio, um chinelo, né? Mas... Um aoizinho japonês e tal, a gente se vira. Mas comida boa. Um iFood. Um iFood. Então, Julia, a gente sabe que as wellness que já competem e as que querem competir tem muitas curiosidades. E eu mesma tenho. Por exemplo, a linha de cintura da Angela, gente. O que é aquilo? A Angela evoluiu demais. Em cima do palco, você fica assim. Alguma vez você já viu a Angela mal pintada ou com uma cor feia? Verdade, Angela, você tem que dar algumas dicas. Por exemplo, a galera quer saber se treina ou não treina perto do campeonato. Se ela treina perna, se ela treina glúteos, se ela treina braço um dia antes. O que ela treina antes de competir? São muitas perguntas, gente. Muita curiosidade. Eu vou responder só uma. Sobre a tinta e o próximo fica pro próximo vídeo, porque tá muito extenso já. Se nosso bate-papo é muito louco. Sobre a tinta, algo que eu vejo que as meninas erram muito é a tonalidade do corpo com a tonalidade do rosto. Então, minha dica pra vocês é testem a tinta antes. E se for pra ir escolher entre ir mais escuro e mais claro, a minha dica é que vá um pouco mais escuro. Mais escuro, sempre. Porque a luz do palco, ela é muito forte. Muito forte, é verdade. Outra coisa que eu tô curiosa é que, por exemplo, eu e o Rafael que me pinta. E a Angela falou que se pinta sozinha. Essa daí ela vai contar pra vocês no próximo vídeo. Vou contar. E quem sabe a gente mostre aí uma pintura do começo ao fim. Nossa, bom. Seria ótimo, hein? Uma pintura, um treino de glúteo. Aproveitando, Karim, vamos fazer um convite pras meninas aí do canal? Opa! Mulherada. Os homens também, né? Mas mulherada aí. Qual é o treino que vocês querem ver a gente fazendo aqui? Qual é o grupo muscular que vocês querem ver a gente treinando junto? Eu acho que a resposta vai ser fácil. E mandando muitas dicas aí no canal. Deixem o comentário de vocês aqui no vídeo. E eu vou deixar o meu. Tá? Porque quanto mais comentário, quanto mais a mulherada interagir aí, mais material, mais vídeo vai ter pra vocês. Eu quero ver também uma aula de vácuo da Angela. Porque assim, eu acho que o meu vácuo vai ficar no chinelo perto dela. Quem quer vácuo, escreve vácuo aí. Eu quero ver essa aula aí. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Obrigada ao pessoal da Integral TV, ao Matheus, ao Renato, né? Integral Médico. Obrigada, meninas, por estarem aqui na minha casa. A gente vai lá almoçar agora. Na verdade, um almoço aí que mais a Júlia fez, né? A Júlia tá ensinando a gente. A Júlia vai ensinar a gente. É um prazer. A aula de culinária. E meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve. E se tiver algum comentário construtivo, deixa também, se for negativo, deixa inbox no nosso que a gente aceita. Meninas unidas jamais serão vencidas. É isso aí. Então, meninas, é um convite pra vocês interagirem, compartilhar, mostrar pra amiga, tia, prima, pra gente poder ter mais vídeos como esse aqui no canal e levar cada vez mais informação e mais conteúdo de qualidade pra vocês. É isso aí, mulherada. Vamos nos unir, nos acolhar. A gente é muito forte junto, hein? Um grande beijo. Bora comer, né? Junta. E aí, gente? Aprovaram os pit? Tá pit? Muito bom. Entenda pra Júlia como faz a receita. Pit sem açúcar? Bom, hein? Pessoal, aprovaram os brigadeiros pit? Aprovadíssimo. Júlia, pode aprender a receita aí que você vai fazer em casa agora. Estão vendo, né? Estão vendo? Era pra ser a sobremesa, mas vocês não esqueçam que a gente tá com um bodybuilder aqui, né? Já era, foi só a entradinha. Tchau. Tchau. Tchauzão, tá da hora, hein? Olha só, óham, botando a meninada no chinelo aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL